Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar mais um giro de notícias da Amo Vasco TV. É, parceiro, aquele canal você já sabe, né? Eu sei que sabe, mas tem gente que não sabe e tá chegando aqui agora. Eu sou o Felipe Bigode, aqui é a Amo Vasco TV, canal que não tem fake news, não tem sacanagem com você. São vídeos mais curtos, tá? Com as principais notícias do dia no nosso Vasco da Gama. É, você chega curtindo o vídeo, comentando e se inscrevendo no canal. Claro, se você não estiver inscrito, para dar aquela moral para o bigode. Toda vez que você curte e comenta, YouTube joga o vídeo para mais vascaínos e isso ajuda o canal a crescer. E, parceiro, temos novidade, novidade boa, uma excelente notícia. Ó, Ramon Dias assinou com o Vasco até o fim de 2025, maluquinho, é. Mais dois anos de contrato, podendo renovar por mais dois. E aí ficaria até 2027, cara. Que bom, né, irmão? Que bom que o nosso treinador ficou, ficou junto com o seu auxiliar, o Emiliano Dias. Sempre falei, né, aqui nos vídeos da Amo Vasco TV. Mudou a cara do time do Vasco. Tinha um elenco muito limitado na mão. Pegou o Vasco lanterna do campeonato. Só nove pontos. Conseguiu fazer o Vasco chegar aos 45 pontos e escapar, né, da degola, escapar do rebaixamento. Fez um grande trabalho. Une, né, a sua experiência ao lado aí da juventude e modernidade do seu filho. Cara, dupla que dá certo. E deu certo demais no Vasco. Vai continuar aí por mais dois anos. E é a galera que tá sentando, né, junto com o Alexandre Matos pra montar um elenco competitivo pro ano de 2024. Falando um pouquinho de chegadas e saídas, tem gente também de olho nos nossos jogadores e alguns poderão sair. Exemplo, Léo, zagueiro Léo, que chegou esse ano, né, ele chegou muito bem. E se a gente olhar as contratações de janeiro, zagueiro Léo e o Lucas Piton foram as melhores contratações daquela janela, né. Foi muito bem durante um tempo. Depois, no fim do campeonato brasileiro, já deu uma caída. Tava parecendo um pouco inseguro. Acabou perdendo a vaga pro Michael, a vaga de titular. Mas, se você fizer um pacotão, né, nota do Léo, foi um bom ano, né, do Léo como zagueiro ali do Vasco. Mas agora ele tem algumas propostas, né, recebeu algumas sondagens do Bahia, Atlético Paranaense, Internacional e também da França. Então não é certo que o zagueiro Léo fique no Vasco pra temporada aí 2024. Outro jogador que pode nos deixar é o goleiro Ivan. É, infelizmente, né, cara? Infelizmente. Gosto muito do Ivan. Sempre quis o Ivan no Vasco, mas ele não teve chance, né, ele não teve chance. Primeiro, o Léo Jardim foi titular direto e o Léo Jardim, no começo, era muito inseguro, né. Teve muitas falhas no primeiro turno. Lembro pra vocês que ele 1x0 Goiás em São Januário, foi falha dele o gol do Goiás. 1x0 Cruzeiro em São Januário, foi falha dele o gol do Cruzeiro, né. Depois tomou o gol debaixo das pernas contra o Botafogo. Enfim, não fez um bom primeiro turno, mas fez um excelente segundo turno. Salvou o Vasco em várias partidas, né, e aí não deu vez pro Ivan. Tem quatro times interessados em ficar com o Ivan. América Mineiro, Santos, Esporte Recife e Criciúma. E ele quer ir pra um clube, né, pra um time onde ele possa ser titular. Cara, não queria perder, não, o jogador, né. Vamos ver se o Alexandre Matos consegue convencer ele a continuar no Vasco, porque ele é um grande goleiro. Ó, como eu venho falando já há bastante tempo, Atlético Mineiro entra na briga com São Paulo e Palmeiras para ter Gabriel Peck, é, irmão. Falei, todo mundo de olho, só o Vascaíno que não quer, né. Serve pra todo mundo, mas o Vascaíno acha que o Peck não serve pro Vasco. Irmão, calma, calma. Peck é bom jogador e eu espero, inclusive, tá, que o Peck continue no Vasco. Não quero de jeito nenhum, mas de jeito nenhum que o Peck vá embora. O Orediano, o Orediano tem propostas, né, de vários times argentinos, tá. Vários times argentinos querem contar com o futebol do Orediano. E se eu fosse o Alexandre Matos, irmão, mandava na hora, emprestado, mano. Manda emprestado de volta pra Argentina. Não rendeu, tá. Fez um único bom jogo que foi contra o Cuiabá. Fez um golaço, mas aí acabou, mas que é, fraturando a mão, engessou, correu das últimas rodadas. Moleque muito cru, moleque muito cru, tá muito cru. Por mim, o Vasco pode emprestar o Orediano aí pro futebol argentino. Verrete, cara, o Verrete deu um susto na gente, hein. Deu uma entrevista falando que os direitos econômicos dele estão atrelados ao Vasco, mas ele está aberto a receber proposta. Pô, Verrete, faz isso comigo não, irmão. Faz isso comigo não, chegou agora, calma, Verrete. Calma, Verrete, calma, irmão. Sossega, parceirinho, sossega. A gente não quer te ver em outro time, não. A gente quer ver você tranquilinho com a camisa 99 do Vasco. Parceiro, falei das possíveis saídas, né, de Orediano, Peck, Zagueiro Léo, Ivan, né. Agora, as possíveis chegadas, né. O Vasco continua, né, de olho no Gustavo Scarpa, como todo, quase, maioria dos grandes clubes brasileiros querem o Scarpa, tá. O Vasco já está conversando com o staff do jogador, mas acontece o seguinte, o jogador não quer voltar ao Brasil. O jogador quer conseguir, né, achar o seu espaço na Europa. Não conseguiu jogar na Inglaterra, agora não consegue jogar na Grécia, mas vai insistir com o futebol europeu. Hoje apareceu mais dois nomes aí que estão sendo monitorados pelo Vasco, tá. Um deles é o Ademir, atacante do Bahia, atacante ex-atlético mineiro, né. Bom jogador, o Vasco monitora, tá, pra tentar a contratação do Ademir pra essa temporada 2024. Outro jogador que o Vasco está monitorando é o Meia Alisson, Meia Alisson, que inclusive já passou pelo Vasco, tá. É, passou pelo Vasco, Cruzeiro, Grêmio, fez uma grande temporada pelo São Paulo. É mais um jogador aí que está sendo monitorado pra vestir a camisa do Vasco. Irmão, comenta aqui, parceiro. Alisson e Ademir. Esses dois nomes, o atacante Ademir do Bahia e o Alisson Meia do São Paulo. Te agrada pra reforçar esse elenco do Vasco pra essa temporada 2024? Comenta aqui, ó. E aí você comentou, você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV pra dar aquela moral pro bigode e eu tô indo nessa, tá. Valeu. Saudação de vascaínas.